Olá, meus queridos jovens, meus queridos professores, meus heróis, hein? Eu tenho visto aí imagens com a Dani, com vocês, onde estamos chegando nesses lugares de Rondônia, que são muito, mas muito desafiador. E vocês estão aí firmes, faça sol, faça chuva. Portanto, isso é que é educação. Meus queridos jovens, agradeçam a Deus pela vida, mas agradeçam também aos seus professores, por estarem aí, tá? Porque nós estamos aqui tranquilos, aqui em Porto Velho, mas vocês estão nesses lugares que são grandes desafios. Eu também já passei por isso, com uma diferença, tá? Lá no sertão não chove, aí onde vocês estão tem muita chuva. Ok? Portanto, eu sou o professor Arimateia, junto com o professor Jorge, com o professor Rogério, nós formamos essa equipe maravilhosa da geografia e, claro, nós estamos trabalhando a geografia de Rondônia dentro desse trabalho. Eu gostaria de levar hoje até vocês um pouco sobre o conhecimento sobre as colônias agrícolas em Rondônia, o ciclo da Casteirita, a abertura da BR-364 e o ciclo agrícola. Logo, Portanto, você pode dizer assim, puxa, mas um tem colônias agrícolas, tem ciclo agrícola? É, há uma pequena diferença, ok? Só para você ter conhecimento, na geografia do nosso irmão, no tempo e espaço, as colônias agrícolas não deram muito certo. E tudo isso, nós estamos vendo, tá? Esse processo histórico na ocupação do que hoje é o nosso estado de Rondônia, que está inserido dentro dessa nossa grande Amazônia, tá? Portanto, veja bem aí, quando nós falamos de extrativismo, extrativismo, ok? Quando nós falamos de extrativismo, nós estamos falando aí de uma Casteirita. Observa o ano, tá? Vem comigo. Qual é a data que você tem lá em cima? Memorizou? 1958. Olha como o Arimatéia trabalha, contextualizando. A geografia não ocorre isoladamente, certo? O Enem trabalha muito com esse contexto. 1958, quem era o presidente do Brasil? Governo JK. Se eu chegar aqui para vocês e falar só de Casteirita, vocês não vão saber o que é Casteirita em si, podem até conhecer o minério, mas qual é a importância dos minerais metálicos no nosso dia a dia? Veja só. Nós tivemos o primeiro ciclo da borracha que está relacionado à indústria automobilística, que fez parte da Segunda Revolução Industrial. Nós tivemos o segundo ciclo da borracha, que está relacionado à Segunda Guerra Mundial. Naquele momento, os Estados Unidos fez um acordo com o Brasil porque o Japão tem invadido a Malásia. O Brasil passa a ser o principal fornecedor de matéria-prima para a indústria bélica dos Estados Unidos. E nós estamos falando de que ano? Nós estamos falando de 1932, 1933. Mas, Arimatéia, nós estamos falando da guerra. Portanto, nós estamos falando da Segunda Guerra. Nós estamos falando, sabe quem? Do governo Getúlio Vargas. O governo Getúlio Vargas deu início no Brasil a uma industrialização chamada indústria de base, que é a indústria metalúrgica, que é a indústria siderúrgica. Que justamente trabalha com os minerais metálicos, que é o caso da casterita. Mas, em 1958, Getúlio Vargas já tinha dado um tiro na cabeça dele. Bem, é... Getúlio Vargas praticou suicídio, como vocês sabem. E aí, pós, vem quem? Vem JK, Juscelino Kubitschek. Aquele do plano de meta, 50 anos em 5. Portanto, ele trouxe para o Brasil a indústria automobilística. E aqui é onde está o nosso estado de Rondônia. Já era território. Está no governo de JK, passou a ser território federal de Rondônia, que era território federal do Guaporé. Descobriram este minério, e que passou a ter uma grande importância para o Brasil. Porque o minério da casterita, ele entra na indústria siderúrgica, para deixar o ferro mais maleável. Um produto que você tem de casterita, por exemplo, todos vocês conhecem, tá? Que é aquelas latas de tinta, certo? Que vem em lata, é chamado de frande. Aquilo ali é um exemplo do que é utilizado a casterita. Resumindo, a casterita é usada na indústria metalúrgica. E essa casterita, ela é um produto extrativista. Extrativismo mineral. Só que naquele momento da história do Brasil, ela era um garimpo. E aí, JK abriu a rodovia 029, que hoje é a BR-364. E chegaram aqui milhares de garimpeiros. Lembrar que em 58, Rondônia só tinha dois municípios. Que era Porto Velho e Guajará Mirim, certo? Vocês estão percebendo de que eu faço uma explicação, ao não ser ter um texto, mas eu faço a contextualização, certo? Para você entender o contexto. Portanto, nós estamos no final da década de 50. Começaram a descobrir a casterita. Portanto, quando é que predomina o ciclo da casterita? Nos anos 60, meus queridos. Ou seja, a grande imigração que veio para Rondônia nos anos 60, foi para trabalhar na casterita. E aí, se você for ver aí, historicamente, essa casterita estava no município de Porto Velho. Porque de Porto Velho até chegar a Vilhena, aonde tem aí o Pacaás, tudo era Porto Velho. Guajará Mirim é o Vale do Guaporé, tudo era Guajará Mirim. Portanto, a casterita estava no município de Porto Velho. Hoje está principalmente no município de Ariquemes. E aí chegaram milhares. Aí, olha o contexto do Brasil. Em 64, o Brasil passou a ser um regime militar. No regime militar, de 67 a 74, ocorreu um grande crescimento econômico no Brasil e que precisava de muita casterita. Portanto, foi proibido, foi proibido o garimpo da casterita. Agora, a casterita passou a ser explorada através de indústrias. As chamadas indústrias exploradoras de minerais metálicos, como é a questão do Vale, Vale do Rio Doce. Aqui nós não vamos entrar no nome das indústrias, tá? Só estou dizendo para vocês que mudou a exploração de casterita, agora, que era garimpo, para a indústria. Mas por que, professora, em matéria? Porque o Brasil está representando de muita matéria-prima. Você é só perceber o seguinte, que no Brasil tem um ministro chamado Ministério das Minas e Energia. Aqui em Rondônia, se você vir a Porto Velho, você vai encontrar, tem um nome de um hotel chamado Eslavieiro. Eslavieiro, que é na avenida que vai para o aeroporto, que tem lá a CPRM. Que é justamente, trouxeram para Rondônia para pesquisar. Eu falei, pesquisar se tinha muita casterita. Portanto, nos anos 70, Rondônia passou a ser um dos maiores produtores de casterita do mundo. A céu aberto. Por causa de quê? Porque o governo trouxe para cá indústrias, que estavam precisando de muita matéria-prima. Nesse mesmo tempo, começa o governo federal, como teve muito desemprego no garimpo, e estava tendo o processo de modernização da agricultura, o governo passou a incentivar a migração de grande quantidade de pessoas para Rondônia. Ok? Vamos ver agora o texto que ele diz. Eu falei dos anos 60. Olha só. Pelo fato da garimpagem ser manual, era a grande exigência da mão de obra. Ok? Portanto, você tem muita mão de obra trabalhando no garimpo. Mão de obra garimpeira. Ou seja, antes de 1970, em Rondônia, a economia era extrativismo. Extrativismo. Ok? Perfeito? Isso já caiu em concurso. A economia até os anos 70, em Rondônia, pregunava extrativismo. pós-pós-1970. Isso é o que chamamos de nova economia. Economia agrícola. Economia agrícola. Gostou do macete? Se gostou, diga sim. Abre aí aquele sorriso. Está lindo, maravilhoso. Gostou? Ótimo. Parabéns. 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 Vejam só. Vamos perceber bem. O que foi que eu falei? Até 1970, a economia de Rondônia predominava no extrativismo. Predominava. Aí não tinha agricultura, Arimatea, não falei isso? Não, tá? Tinha. Mas a principal fonte de emprego era no extrativismo. Primeiro foi o extrativismo vegetal, com a borracha, agora o mineral. Após 70, a economia vai ter como principal gerador de emprego a agricultura. Ok? Vamos em frente, vamos ver mais um texto. Beleza? Vamos ver. Ó, nós temos aí que transformou-se no maior prototipo de Castereta. Ok? E aí nós vamos ter a abertura da rodovia neste ciclo que inicia a abertura da BR-29, atual BR-364. Ok? Quem inaugurou essa rodovia foi o governo de JK. Isso já teve também em concurso. Beleza? Tá? A Casterita era tão importante, mas tão importante que eles levavam até Casterita em aeronaves. Tá? Mas muito pouco, mas tinha essa exploração. Um dos garimpos que se destacou-se muito foi chamado Garimpo do Bom Futuro. Ok? E aí, nessa época foram criadas as primeiras colônias agrícolas. Certo? Essas colônias agrícolas não prosperaram muito. Por causa de quê? Da baixa fertilidade do solo e, claro, eu ia trabalhar no Garimpo porque ele gerava mais grana pra mim. Ok? Veja só. Nós temos o encerramento do ciclo da Casterita com a substituição da Casterita Garimpeira por a Casterita Industrial. Beleza? Aí nós vamos ter o quê? Agora, a abertura da rodovia 0,29. Olha aqui, o JK. isso é lá em Vilhena. Atenção, Vilhena. Vilhena. Ok? Nessa época ela não tinha Vilhena ainda, mas JK veio aqui. Certo? É o Juscelino Kubitschek. Ou seja, a nossa rodovia vai integrar Rondônia ao restante do Brasil. Certo? Mas, naquele momento, essa rodovia 0,29 era uma grande abertura no espaço. veja só, na época do verão, você gastava 30 horas de viagem de Cuiabá a Porto Velho. Era muito rápido até, tá? Porque de Vilhena até Porto Velho, os primeiros quatro caminhões que vieram, chamados de Comitiva Ford, tá? Comitiva Ford, eles ficaram aproximadamente 30 dias para chegar de Vilhena até Porto Velho. Tu imagina aí, tu vê essa imagem, o que é essa abertura de uma rodovia dentro de uma floresta. Nós estamos falando quando? Nós estamos falando nos anos 50, início dos anos 60. A tecnologia não tem que ter hoje, tem que pensar no tempo, tá? Meu querido jovem, tudo bem? E aí, o que é que nós temos? A pavimentação da BR-364, ela só foi concluída com o governador Jorge Teixeira. Eu já falei isso para vocês, tá? Esse Jorge Teixeira, certo? Só em 1983. Pavimentação da BR-364. Pavimentação da BR-364. Tá? Só em 1983. Com isso, nós vamos ter que a rodovia que vai ligar Porto Velho a Cuiabá e essa ligando a o Centro Sul do Estado, ligando ao Nordeste, essa rodovia, ela vai ser um corredor para a chegada de milhares de imigrantes. Milhares de imigrantes. Proporcionando o quê? Um novo ciclo econômico. a agricultura, a pecuária. Isso vem nos anos 70. Vejam só como eu faço a relação. Vou voltar aqui. Olá, Arimateia! Fala, eu sou Arimateia! Aí, meu filho, como é que foi nossa economia? Pense bem, pense bem. Você quer entender um pouco de Rondônia? Final do século XIX, início do século XX. Quem é que nós vamos ter? Ciclo da borracha. Ciclo da borracha. Tá? Mão de obra que veio de onde? Nordeste. Fugindo de quê? Da seca. Construção da estrada de ferro, madeira, mamoré, dando início a duas cidades. Quais são? Porto Velho e Guajará, Mirim. Porto Velho, Guajará e Mirim. Isso quando, professor, de matéria? Final do século XIX, início do século XX. Por que foi que o ciclo fracassou? Porque levaram os ingleses, levaram as sementinhas de seringais da Amazônia, desenvolveram uma estufa e plantaram lá nas suas colônias do Sudeste e Asiático. A região entrou em decadência quando é no final da segunda década do século XX, ou seja, 1928, com a crise da Bolsa de Valores, através do Aloysio Ferreira, quando você vinha em Porto Velho, aqui tem um estádio muito grande de futebol chamado Aloysio Ferreira, que passa ao lado da Avenida Farquá, que foi o grande responsável pela construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. O Aloysio Ferreira vai, você viu isso em história, com Getúlio Vargas e nacionaliza a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Aí, quando é na Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter um acordo com os Estados Unidos chamado Tratado de Washington, Tratado de Washington, no qual esse Tratado de Washington leva o Brasil a o segundo ciclo da borracha. borracha. É aí que nasce o território federal do Guaporé, em 1943, desmembrado do Mato Grosso e do Amazonas. com o fim da Segunda Guerra Mundial e a descoberta da borracha sintética que vem do petróleo entra novamente em decadência a borracha. Só que, neste momento, encontram Casterita, final dos anos 50, governo JK no Brasil. Indústria, o Brasil estava se industrializando, portanto, o Brasil precisava de quê? Minerais metálicos. Aí, entra em decadência o extrativismo vegetal e começa o extrativismo mineral. E aí, JK constrói uma rodovia. a partir de Brasília ele faz quatro grandes rodovias. Uma vai para Belém, que é chamada Belém-Brasília, outra para Fortaleza, outra para Porto Alegre e outra para Porto Velho, que é chamada o Outro Braço da Cruz. O Outro Braço da Cruz. Vejam só, por esta rodovia, que era só uma abertura dentro da floresta, milhares de garimpeiros chegaram para trabalhar no garimpo. No início dos anos 70, é proibido o garimpo. Nós temos imagens que garimpeiros foram tirados pelo Exército. Mas agora estava nascendo uma nova economia. Essa nova economia é chamada Colonização Recente. E a colonização recente vem com uma grande migração que eu já falei para vocês em aula passada, de sulistas, principalmente paranaense. Tinha até uma grande empresa chamada, que hoje é o Catô, tá? É chamada União Cascavel. União Cascavel. Ah! Uma cobra. Esse foi o bote da cobra, tá? Nunca veio assim, professor, mas tem uma cobra fazendo desse jeito. A cobra fica só lá. Mas Cascavel é uma cidade do Paraná. Portanto, uma empresa foi criada para trazer paranaenses para Rondônia. Surgindo assim o quê? O ciclo da agricultura. E aí, você tem uma imagem mostrando o Jorge Teixeira inaugurando a rodovia BR-364. Mudou de nome por causa de um outro fato no Brasil, tá? que as rodovias tiveram mudanças. Certo? Isso aqui é em 1983. O projeto foi o Projeto Polo Noroeste. Projeto Polo Noroeste. Financiado pelo Banco Mundial. Beleza? E aí, agora nós temos o quê? O ciclo agrícola. Olha aqui o Polo Noroeste. Esse ciclo agrícola começa nos anos 70, onde o governo federal faz o programa de integração nacional. Esse programa de integração nacional é para a Amazônia. Certo? Para a Amazônia. Portanto, tem como objetivo integrar para não entregar. Integrar para não entregar. E o grande responsável dos anos 70 foi o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Ou seja, o Brasil passava por um processo de modernização do campo. é o que nós chamamos de Revolução Verde. Ok? Essa Revolução Verde é a substituição do homem pela máquina. E começou por onde? Pela região sul do Brasil, meu filho. Logo, ele foi levando para o Centro-Oeste e depois chegou à Amazônia. Rondônia foi escolhido para Agricultura Familiar. Agricultura Familiar. Portanto, veio com o que? Com o Projeto de Integração e Colonização. Certo? Esse Projeto de Integração e Colonização foi criado em 1970 o primeiro PIC. PIC Ouro Preto. PIC Ouro Preto. Certo? E aí você tem o nome deles aí. Veja só, vamos lá comigo. PIC Ouro Preto é o primeiro, é o pioneiro, pioneiro, é esse. Certo? Depois nós temos em 1971 o PIC Sidney Girão, que é no município de Guajaramirim, onde eu estava em Nova Mamoré. Certo? Depois nós temos o PIC Giparaná, na região do Seringal Cacau, a mais do Rio Machado Giparaná. Nós temos depois é o esse é o Giparaná, tá? Nesse Giparaná nós temos os seus medicidades como Cacuau, Ministro Andeasa, Rolim de Moura, Santa Luzia do Oeste, Novo Horizonte do Oeste, Alta Floresta do Oeste e Alto Aparecício. Tudo isso em prol de que? De uma agricultura que vem mostrar o nosso crescimento. Olha aí Giparaná em 1970. Giparaná em 1970, portanto, estava surgindo, é mais obra do que o professor Arimateia, tá? Nós tivemos aí o Pique Paulo Assis Ribeiro em 73. Olha só, da origem da cidade de quem? Colorado do Oeste. Colorado do Oeste. E as cidades que estão mais ali próximas, ok? Portanto, tudo isso vem mostrar a grande migração para cá, para Rondônia, neste período. Veja só, quem é que está mandando para vocês? O INCRA. O INCRA. Mas ele vai criar também os projetos de assentamento dirigido. Olha aqui, de 100 a 250 hectares. Isso está no município de Ariquemes, principalmente. Veja só aí, projeto de assentamento Burareira em Ariquemes, projeto de assentamento Marechal Dutra também em Ariquemes, aí Pique, Adolfo, Rol, em Jarô, Pique de Paraná em Rolino e Moura, projeto de assentamento Rápido em Machadine, Urupá em Machadine. Esses aqui já são nos anos 80. Anos 80. Ok? Olha aí o ônibus. Olha o estilo do ônibus. Ok? Olha o nome daqui, Casa Paraná. Casa Paraná. Veja a população de Rondônia em 70. 111 mil. Veja em 80. Aproximadamente meio milhão de habitantes. Tudo isso por causa de quê? Dessa marcha para o oeste. Para essa migração, o estado de Rondônia contribuiu às propagandas realizadas pelo governo. A Amazônia integrar para não entregar. Marcha para o oeste. Rondônia, um novo El Dourado. Portanto, transformando o nosso estado dentro de um processo de desenvolvimento no qual você tem uma propaganda do governo. Certo? Olha aqui. Olha o boizinho aqui. Olha o homem trabalhando aqui. Muitas pessoas estão sendo capazes hoje de ter aproveito a riqueza da Amazônia. Com aplauso e o incentivo da Sudã. O Brasil está investindo na Amazônia oferecendo lucros para quem quiser participar desse empreendimento. A Transamazônica está aí. A pista da Mina de Ouro. Comece agora. Faça sua opção pela Sudã. Sudã significa Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Veja só a quantidade de imigrantes que está chegando a Ouro Preto. Olha aí a quantidade de trabalhadores. Beleza? Olha aqui. Propaganda do governo militar. O grande caminho a seguir. A integração. Olha aqui a BR-364 aqui. Ok? Observe. Olha essa daqui. É a Transamazônica. Transamazônica. A Transamazônica ela começa aqui em Bahia. Na Paraí... Desculpa. Bahia não. Cabedelo. Cabedelo. Na Paraíba. Fibir. E ela passa aqui por exemplo em um Maitá. Ok? Do Amazonas. Beleza? Portanto o que é que nós temos aqui até agora? nós tivemos uma colonização. É bom sempre relembrar. Ok? Os anos 70 chegaram em Rondônia aproximadamente 400 mil imigrantes vindo principalmente da região sul do Brasil. porque o governo federal estava fazendo uma grande propaganda para ocupar a Amazônia. Nos projetos do Mato Grosso lá eram grandes propriedades em Rondônia a prioridade foi a agricultura familiar. Agora imagina só vocês por isso que eu tenho pedido para vocês assistirem o filme nas cinzas da floresta como é que era a região. Tu está saindo quem é de vocês aí que conhece o sul do Brasil? Eu tenho certeza que eu estou falando para muitos que têm raízes no sul do Brasil. Os nossos jovens indígenas conhecem muito bem a floresta amazônica. Mas aquele homem que estava chegando lá do sul do Brasil ele não conhecia. E aí o governo trouxe para cá trazia propagandas chegava aqui fazer as verdadeiras linhas chamadas linhas eu moro ainda hoje tem isso em Rondônia eu moro na linha 14 eu moro na linha 24 eu moro na linha 200 e essas linhas o cara ia entrando na floresta portanto você ia entrando na floresta com o famoso cara e coragem para trabalhar. Só que aí você tem que pensar em que? No inverno amazônico é totalmente diferente do inverno lá do sul do Brasil você tem que pensar nas doenças tropicais você tem que pensar que naquele momento nos anos 70 só tinha uma duas cidades em Rondônia era Porto Velho e Guajaray Mirim e a rodovia 024 não estava pavimentada portanto o governo trouxe para cá milhares de famílias isso é uma migração familiar na época do lado que a migração era individual aqui não estou trazendo família e essa família está chegando aqui e ele não encontra infraestrutura portanto os nossos colonizadores dos anos 70 foram verdadeiros heróis porque eles chegaram em uma região que faltava infraestrutura e eles estavam construindo toda essa base buscando essa infraestrutura para transformar esse espaço que nós moramos hoje o espaço geográfico nessa economia pujante que nós temos hoje mas não vai pensar vocês que naquele momento era assim não e um detalhe vieram para cá para plantar arroz milho culturas que está na alimentação do brasileiro do dia a dia hoje é que o nosso estado vai ter uma grande produção de soja a grande produção de carne bovina naquele momento não estava chegando para criar as vacas e para o seu sustento agora o projeto de assentamento dirigido isso já traz capital isso você já tem que ter conta em bancos para abrir os seus projetos foi financiado pelo banco pela Sudam você viu aí nessa propaganda que aparece pela Sudam portanto é muito importante nós que estamos em Rondônia entender que a nossa história do nosso estado é feita de superação é por isso que você meu jovem você professor professora que estão aí vocês são desbravadoras também desse nosso estado que estão em regiões ainda que ainda falta infraestrutura que no período chuvoso nós iremos encontrar muita dificuldade para escoar a produção e para trazer também produtos para os seus lugares isso mostra o tamanho que é o estado de Rondônia já temos uma boa infraestrutura como é a BR-364 ah professor Arimaté mas tem muito acidente sim mas entenda hoje você pega a BR-364 de Vilhena a Porto Velho o caminhão aí está carregado de soja carregado de milho de carne bovina é de produtos que vão para Manaus ele vai fazer essa viagem em torno de 10 horas lá no início na época chuvosa era em torno de 20 dias de viagem portanto olha a dificuldade isso é que nós chamamos distância absoluta distância relativa a distância entre Porto Velho e Vilhena não diminuiu essa distância absoluta mas com as melhorias que ocorreram na infraestrutura essa distância ficou pequena isso é distância relativa a distância que o professor faz para chegar a sua escola na época chuvosa muitas vezes de 5 km 10 km 20 km muitas vezes pode demorar horas até não conseguir nem chegar por causa de que infraestrutura vocês que estão aí nos polos muitas vezes tem dificuldade da internet nós que estamos aqui na cidade de Porto Velho ainda temos dificuldade da internet isso porque o nosso estado nação tem uma grande área e as melhores tecnologias não cobre portanto quem são os grandes desbravadores somos nós eu claro estou na educação e qual é um dos principais objetivos como professor de geografia de Rondônia mostrar para vocês que essa transformação do espaço no tempo geográfico foi feito com grandes desafios e que nos anos 70 nos anos 80 o governo federal teve uma política de incentivo para a ocupação de Rondônia que essa política trouxe para cá milhares de novos imigrantes e essa agricultura é uma agricultura familiar portanto essa agricultura familiar mudou o nosso estado vejam que até agora eu não falei de processo de urbanização porque o homem vinha do campo para o campo isso é chamado de migração campesinata campo campo o êxodo rural aqui vai ser nos anos 90 é a próxima aula entendeu como é que funciona o processo portanto meu querido meu jovem meu amigo meu professor é muito importante eu estar aqui falando dessa transformação do espaço e tendo você como futuro transformador tá portanto nós estamos chegando ao final de mais um encontro eu espero que eu tenha sido bem claro para vocês que os anos 60 foi do garimbo da castereta os anos 70 foi o primeiro ciclo agrícola financiado pelo INCRE Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária nós ainda éramos território federal de Rondônia e que no início dos anos 80 passou a ser estado de Rondônia tendo como primeiro governador o Jorge Teixeira que o grande criador do universo abençoe a todos vocês e até o nosso próximo encontro com aquela super revisão beleza beleza e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL